A CIDADE NO BRASIL 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 Podem me sentir o povo aí precisar e clean estilo pessoal Nova evidão NÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃO Fota! Fota na sua vida, saia! Corro em mensagem, derreca! O caso não morro, morra! Sem melhor não mudar! Fota! Fota na sua vida, fota! Corro em mensagem, derreca! Fota na sua vida, morra! Sem melhor não mudar! Fota! Muita na sua vida, sou eu Sou a liberdade, é verdade O que eu estou com o mundo, eu não vou Eu não vou dar muda Eu não vou em vez de morar 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 Muita na sua vida, eu não vou em vez de morar O mundo encantado pra você aceitar Vendo pelas ruas Pessoas me deixando aqui, vou te assucinar Vendo em você Mais uma rodada que não pode me entender Eu não vou em vez de morar Muita na sua vida, eu não vou em vez de morar Muita na sua vida, eu não vou em vez de morar Muita na sua vida, eu não vou em vez de morar Eu não vou em vez de morar O mundo encantado pra você aceitar Vendo pelas ruas Pessoas me deixando aqui, vou te assucinar Vendo em você Mais uma rodada que não pode me entender Muita na sua vida, eu não vou em vez de morar Vendo em você Muita na sua vida, eu não vou em vez de morar Muita na sua vida, eu não vou em vez de morar Vendo em você Vendo em você O prefeito está numa boa Quatro horas de glória na boa O prefeito está numa boa Quatro horas de glória na boa O prefeito está numa boa Quatro horas de glória na boa Quatro horas de glória na boa Quatro horas de glória na boa Você não tem atitude Você não tem consciência Você não tem atitude Você não tem consciência 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 Amém. 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 Amém.